Fala pessoal, meu povo querido, estamos aqui em mais uma oportunidade E nessa feita aqui no Vale do Papacaça Deixa eu dar um giro aqui pra vocês Pessoal, na avenida principal, viu? Essa avenida aqui, ela tem duas vias Aqui desce, como que aquele carro vem descendo ali, né? E aqui sobe, por aqui, vou dar mais um giro Ali em cima é o Elita Barros Aqui por trás dessa casa na oportunidade É o bairro do Vavá É um bairro que tá crescendo muito, pessoal Aqui o Vale do Papacaça E aqui a avenida principal Tá a conversa, pessoal, aí Não sei de certeza, depois eu vou até me inteirar Desse assunto Tá a conversa aí A notícia espalhou Pronto, tá vendo as duas vias Esse carro vem subindo nessa via E esse outro vai descer Esse outro vai descer nessa outra aí É a avenida principal, aqui é uma avenida comercial Que liga o bairro do Seru e a Elita Barros Uma movimentação aqui bem legal Chovendo muito, pessoal, aqui hoje Chovendo bem Nosso amigo passando aí E na oportunidade, pessoal, essa casa aqui Ela tem 10 de largura por 20 de comprimento Uma excelente casa A proprietária tá lá A gente vai entrar Vou mostrar todos os detalhes pra vocês Então é isso daí A gente tá aqui em Bom Conselho, Pernambuco Né? Aqui no Vale do Papacaça Na avenida Avenida Nova, né? Avenida Nova Avenida Nova, a avenida Nova do Papacaça Que liga Seru ao Elita Barros Um dos melhores bairros aqui da cidade Então tá aqui É... Uma tinta aqui pra vocês Vou mostrar aqui também a lateral A lateral da casa A casa muito bem feita, pessoal Fica... O bairro do Vavá fica aqui atrás Essa daí, tá? Aqui a minha... Já acabei de colocar a minha placa aqui Tá aí o meu contato, pessoal Você que pode tá me ligando DDD 879-81-18-1600 Pode tá me seguindo também no Instagram Redutor Soares Facebook e Youtube Você que tá chegando agora Se inscreve aí no canal Ativa o sininho Comenta, compartilha Pra tá fortalecendo Vocês já estão... Já pode observar aí Que a casa é toda monitorada Com câmeras São quatro câmeras monitoradas na casa Toda na cerca elétrica Então tem esse portão aqui Acesso A área Que é uma área bem linda A gente vai ver lá dentro Com interfone Campainha Tudo certinho Né? Tem esse detalhe aqui do jardim na frente E aqui a parte com... É... Os detalhes com iluminação Muito legal mesmo, pessoal Casa com os portões de alumínio Portão que não precisa pintar Não precisa... Não precisa... É um portão que não enferruja É uma garagem pra quatro carros A gente vai entrar aqui agora E qualquer coisa a gente vai perguntando Aqui a proprietária Ela tá aqui comigo E vou deixar o preço pra vocês aí Tudo certinho A documentação toda ok É essa aí Sejam bem-vindos Vamos entrar aqui na casa agora Vejam essa bela oportunidade Pronto, pessoal Já entramos aqui Tá chovendo muito, ó Olha como é que tá aqui Chovendo bem mesmo Então a visão que você tem Quando você sair da casa é essa Estamos aqui no Vale do Papacá Essa avenida principal E a gente vai... Vou mostrar pra vocês Já estou aqui na garagem Pessoal, como eu disse a vocês A casa tem dez de largura Por vinte de comprimento Duzentos metros Todo construído Aí tem com esses espaços Portão, pessoal É... Portão com motor elétrico, né Então tem esse espaço aqui, ó Tem esse jardinzinho Esse corredor Ali entra pra... Pra área Casa toda... Manitourada Com LED lá na frente Cerca elétrica A parte da garagem Muito bem feita Coberta Garagem pra... Pra quatro carros, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó A garagem cabe quatro carros É gigante a casa Casa... É... Com estrutura muito boa Com uma cerâmica boa aqui na garagem As janelas todas com grade Aqui é os cachorrinhos, pessoal Que ela pega da rua E ajeita Estão aqui dormindo Bem alimentados Estão por aqui Olha a garagem Até onde vai, tá vendo? É grande mesmo a casa Aqui é o espaço do quintal da casa Você vê aqui onde a casa... Onde a água corre, né Muito bem feita aqui, ó Os detalhes Tem uma caixa com três mil litros Uma outra caixa com dois Essa rua aqui, pessoal Ela ainda não tem É... Como eu disse a vocês Pavimentação Mas tá a notícia aí Tá surgindo boato Que em breve vai ser calçado Ou passar de um asfalto Ainda não tem água Mas tem energia Tem internet E a avenida principal Mas a casa é uma casa Muito bem feita Eu vou perguntar pra ela aqui Onde é a cisterna Vou repassar pra vocês Tem outra caixa lá em cima Caixa com mil litros Então só de caixa d'água Que eu tô vendo aqui Já dá... Oito mil... Oito mil litros de água Então olha, pessoal Tá chovendo Tá vendo bem Tem as dicas, né Com captação Deixa eu dar um giro Pra vocês, ó Que linda, tá Pronto, pessoal A cisterna tá debaixo do carro É com quatro litros Pronto, pessoal A cisterna é com seis mil litros Eu fico aqui Debaixo da garagem Pronto, pessoal Vou filmar aqui pra vocês Agora o espaço do quintal Tem essa área coberta Aqui também, né Aqui a área de serviço Tá ali o papagaio dela Então tá aqui, ó Esse tanquinho Uma área coberta, né Quando coloca os varal Toda na grade E feita mesmo, pessoal Vamos entrar aqui na cozinha Nós vamos entrar aqui na cozinha, pessoal Cozinha grande Cozinha toda planejada O pessoal tá escuro aqui Porque Deu um defeitozinho aqui no lustre O lustre tá até Ela deixou o lustre aqui Ela disse que o rapaz já vai vir consertar agora Agora de tarde da cozinha é essa Vamos entrar aqui Vou estar mostrando pra vocês Aqui é o suíte Deixa eu acender aqui a luz Aqui é o suíte da casa O quarto com o banheiro, né O suíte Quarto grande Pra vocês terem ideia, né A cama fica bem Bem espaçosa Com os lados E tem aqui a cômoda Pessoal, suíte é um quarto com janela, viu Janela de vidro com grade Olha o tamanho do armário O tamanho do guarda-roupa Gigante O banheiro aqui do suíte Banheiro muito bem planejado Como vocês estão vendo Todo mármore Box Bacia acoplada Chuveira elétrica A casa toda forrada com gesso, né Toda revestida com cerâmica As paredes do banheiro Paredes da cozinha Muito bom mesmo, pessoal Bem legal Tem esse corredor aqui, pessoal Que dá acesso Ao banheiro social Do mesmo jeito É um banheiro muito bem planejado Muito bem feito Todo no mármore, na pia Espelho, box Chuveira elétrica também Com a janelinha Também tem acesso a esse outro quarto Deixa eu acender Aqui fica com esse sistema, pessoal De monitoração Sistema de monitoramento Pra vocês verem Meu carro tá lá do lado de fora Pega Subindo, descendo E as laterais da casa Por trás Com esse sistema aqui De monitoramento Fica tudo Também um quarto com Janela Janela lá pra garagem, tá vendo Com portas de vidro Com grade Excelente, pessoal Muito bem feito Vamos seguir aqui Tô aqui no outro quarto A casa é com três quartos Três quartos Dois banheiros Deixa eu acender aqui Acender aqui a luz Só pra você dar alguns detalhes É uma pinturazinha Mas é uns quartos Uns cômodos grandes Casa com três quartos Suíte, né? Dois banheiros Excelente Gostei do quadro aqui Tá parecendo a abelhinha de óculos Só que essa aqui é marronzinha, né? Corredor Duas salas, pessoal A casa tem duas salas A sala de estar A sala de som Sala grande Muito linda a sala Com luz Janela também lá pra Pra aquele corredorzinho Tem essa outra sala aqui Sala de som Sala de TV Com esses detalhes, né? Com essa janelinha Com essa janelinha Com o fogozinho aqui Janelinha Muito bom, pessoal Muito legal mesmo Fica a televisão Acesso pra essa outra sala Coisa linda Aqui é a área, né? Área de estar Ó o sistema, né? De alarme Sistema de alarme Aqui você tem essa visão Essa entredazinha pra área O sistema de alarme Câmera Cerca elétrica Aqui é a caixinha dos correios Tem esse espaço que dá o acesso Dá o acesso à garagem Porta de vidro Coisa linda, pessoal Pessoal, aqui tem duas opções Ou só a casa Ou a casa com os móveis O valor dos móveis O preço a negociar A pedida aqui é 120 mil reais Pessoal, a pedida da casa é 120 mil O valor negociável Viu? A proprietária tem preço de vender Pronto, pessoal Só venda, viu? Só venda A pedida é 120 mil O valor é negociável A gente Tem o preço de vender ainda E duas opções Ou só a casa Ou com todos os móveis Com tudo que você está vendo aqui Com tudo que você está vendo na filmagem Né? Então está aí Você pode estar entrando em contato comigo O DDD, como eu já disse aí É 87 981 18 16 00 Faça o negócio à distância também De repente se você não puder vir Não tiver um familiar Um amigo Eu faço negócio à distância A transação do dinheiro é fácil E a documentação Eu preparo todo dia E mando no seu endereço Mas eu estou passando pelo corredor Com acesso aqui à garagem da casa A cisterna fica A gente vai mostrar aqui para vocês A ligação A cisterna fica aqui Fica a bomba, né? Bomba É isso aí, pessoal Excelente casa Casa muito bem feita Bem madeirada Toda na cerâmica Em ótima localização Aqui tem tudo pertinho Daqui para o centro É a média de uns Menos de mil metros Pessoal Daqui para o centro Menos de mil metros Tem tudo pertinho aqui Farmácia Mercado Escola Tudo aqui pertinho Um ótimo acesso mesmo aqui Bem legal Bem agradável Então é isso aí Não perca essa oportunidade Entre em contato comigo agora mesmo Aqui o sistema de Aqui tem para tomada Para chuveiro Para bomba Para tudo aqui Tudo Aqui é o sistema aqui Então é isso aí, pessoal Vou finalizar aqui Entre em contato Para a gente estar fechando o negócio Né? Casa muito perfeita Os detalhezinhos Como é a besteira As soleiras Tudo no No mármore Esse é o controle aqui Do portão, pessoal Controle do portão Aciona, né? É isso aí Até o próximo vídeo, pessoal Um abraço para todos vocês